Como saber se a catarata está madura? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou falar sobre este tema que é muito perguntado e que ainda é muito comentado, principalmente entre os pacientes. Pode até parecer engraçado, mas essa história de catarata madura realmente faz algum sentido. Talvez não mais atualmente com as técnicas modernas de cirurgia como a facoemulsificação, mas antigamente sim nós tínhamos que esperar a catarata ficar madura para poder operar. Então no dia de hoje eu vou responder a esta pergunta que foi feita por um espectador, mas que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a catarata e a cirurgia da catarata. Antigamente as técnicas cirúrgicas para a remoção da catarata eram bem mais agressivas, seja ela a técnica bastante antiga chamada de intracapsular, na qual o cristalino era removido inteiro incluindo a sua cápsula, ou também a técnica extracapsular, que já é um pouco mais desenvolvida, na qual já se fazia uma abertura na cápsula anterior e se removia apenas o conteúdo da cápsula, ou seja, a parte que estava opaca da catarata. Mas para que o cristalino fosse removido desta forma, ele necessitava ter uma certa dureza, porque nós tínhamos que grudar um instrumento no cristalino e puxar ele inteiro para fora, e se ele estivesse muito mole, isto não seria possível. E também por outro lado, como a cirurgia era um pouco mais agressiva, somente estava indicada a sua realização se a catarata estivesse muito avançada, e atrapalhando demais a visão do paciente. Mas de algumas décadas para cá, foi desenvolvida a técnica chamada facoemulsificação, na qual nós realizamos uma pequena incisão em torno de 2 a 3 milímetros de comprimento, e por esta incisão com o aparelho de facoemulsificação, nós vamos com o uso de ultrassom dissolver o cristalino e aspirá-lo por esta pequena incisão. E com isso a cirurgia tornou-se muito mais tranquila e com uma recuperação muito mais rápida. Afinal de contas, não é necessário abrir um corte que é até cerca de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro no olho do paciente, e depois ter que fazer vários pontos para fechar a incisão. Hoje em dia, com a facoemulsificação, nós geralmente nem precisamos realizar pontos no final da cirurgia. Então, catarata madura significa já esta catarata bastante avançada, que está atrapalhando muito a visão do paciente, e também uma catarata bastante dura. Hoje em dia, nós não esperamos mais a catarata ficar madura para realizar a cirurgia, bem pelo contrário. Como nós removemos ela por esta pequena incisão, se o cristalino estiver muito duro, vai precisar muito mais energia de ultrassom e vai tornar a cirurgia muito mais trabalhosa, inclusive aumentando o risco de complicações. Então, atualmente, o critério mais utilizado para operar a catarata é quando este cristalino opaco já está incomodando a visão do paciente, ou seja, já está havendo uma certa dificuldade para enxergar, principalmente para longe. E devido ao avanço não apenas da técnica cirúrgica, da tecnologia, mas também das lentes intraoculares, hoje em dia nós podemos utilizar a cirurgia não apenas para remover a catarata, mas também para reduzir a necessidade do uso de óculos. Então, por exemplo, pacientes que têm graus de hipermetropia bastante elevados, podem ter a cirurgia antecipada, não esperando ter tanta catarata, para, além de resolver a catarata que pode até ser inicial, também resolver o problema do grau do olho do paciente. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida. Então, catarata madura é uma catarata realmente bastante avançada, mas nos tempos atuais nós não utilizamos mais esta expressão no sentido de ter que aguardar a catarata ficar madura para operar. Bem pelo contrário, ela deve ser operada quando houver uma indicação baseada na visão do paciente e no quanto a necessidade de óculos também está incomodando este mesmo paciente. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.